E vai baforar com a filha? Sun Yi, venerada ancestral, guardiã dos pandas vermelhos, humildemente agradecemos por nos protegerem nos dinheiro. Macaco nazista preto mandou dois reais. Por fora, mais duas animações. Caralho, macaco nazista preto. Que porra é essa, velho? Olha como é que já começa. Corra atrás de seus sonhos. Cadeirante. Caralho. Quando isso mesmo aparece na televisão, velho. Muito bom, velho. Caralho, o que aconteceu pro cara tá assim, viado? Cara, eu lembro que quando eu era pequeno, que eu jogava bola, saia fumaça da minha cabeça assim também, mano. Caralho. Mas por que sai fumaça da cabeça, velho? Caralho. 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 Que confusion. Porque você brigou com o melhor, velho. Porque, tipo assim, ele morreu e eu tentei salvar. Salvei ele. Falar", ah, qual do CP tu tem aí, pá, não sei o que. Eu falo, mas eu não sabe o que é esse CP. Falar, mas eu falei quanto CP tu tem. Caralho, que menor chato. Aí ele começou a perguntar. Falar, o que tu quer saber? Ele falou, não, porque... Eu falei para mim, falei, beleza. Eu falei, 550, ele falou, caralho, tu tem uma creche e não sabia qual é a gente que deu. Qual é? Esse vídeo é muito bom, velho. Todas as coisas do jogo, velho. Todos os cajados, todos os bagulho. Muito bom. Morrer do que dar o cu? Caralho, Ronaldinho, o cara tá com uma arma na tua cabeça, tu prefere morrer? Olha a vacilação do Ronaldo. Que isso, Ronaldinho? Mas o cara tá batendo punheta. Moleque prefere morrer com um tiro do que dar o cu, meu. Escuta, 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 escuta. Mas o que que tem? Homem pode dar o cu também, Ronaldinho. É só não gostar, só tu dar o cu com raiva. Viado, eu tô falando, mano. Tô falando. Não, 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 não. Isso não é possível. O maluco vai explodir ali. E tô com raiva. É só não gostar, só tu dar o cu com raiva. Fudeu. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Hoje é dia 1º de setembro de 2020. São 6 horas da manhã. Eu levantei agora. Tô indo tomar café da manhã. Alguém que tá governando a minha vida pro mal, simplesmente porque eu passo aqui pra ir tomar café da manhã na avenida. Aqui tem esse pequeno hospital Jardins, que é particular. Aí tem um ponto de táxi. Ponto de táxi Arthur's. Olha esse taxista me agredindo. Um idoso que faz sexo anal, fabricado pelo Simon. Placa EDR6659. Um fiat siana branco. Dizem que porque termina com a letra branco, com a O, letra O, a pessoa vira homossexual, vira gay do Simon. Que vergonha, Brasil. Um taxista idoso me agredindo. Nunca mais cê vai me agredir. A partir de hoje, dia 1º de setembro de 2020, taxista do Simon. Cê tá proibido de me agredir. Cê tá proibido de me agredir pra sempre. Nunca mais cê vai me agredir. Imagina uma mulher dessa com poder, tipo se ela fosse um... Sei lá, mané. Tá ligada? Imagina essa mulher, alguém antigamente... Com essa loucura, num estáxi com poder, mano. De setembro de 2020. A menina destruiu o mundo, velho. Safado! Com essa loucura. Qual é, mano? Phase 13 na dando a madeirada na mão do maluco. Qual é, mano? Essa aqui não pode mostrar, não, velho. Foi na cabeça, mané, caralho Ele abriu a cabeça Fala galera, hoje eu vou aqui Abriu a cabeça Vocês sabiam Ok, mais um vídeo do Renan Foi uma base podre A pessoa não é obrigada a jogar no modo mais difícil Se ele quer jogar de maga, ele joga Pau no seu cu Existem mais ou menos 10 classes do jogo De novo essa porra de maga Vocês sabiam que tem gente Que fala mal De você escolher Uma em especifica E esse assunto É sério Nego fica puto Quando o outro joga de mago Caralho Porra, mago é muito fácil Você tem que jogar de guerreiro Porque mago fica de longe Atirando O chefe de 50 metros Tacando fogo no teu cu Com um HP de 500 milhões Dando hit kill Porra Tu quer sofrer porque você quer Se você quer ir de guerreiro Pra bater no cara pessoalmente Vá Foda-se Caralho, eu tô jogando um jogo Porra Caralho, mano Que merda é essa? Não é como se você estivesse pagando Pra jogar Não, se você paga Renan, a gente paga Pra jogar, né? É Pra jogar de mago A gente paga Pra jogar de mago Por exemplo, o mago é 100 reais Você compra o mago Porra, aí tudo bem Aí sim, nego fala Porra, Zé Maguinho Porra, Maguinho Arrombado Aí sim O Luan não paga Matando todo mundo Essa merda Aí sim Agora, porra O bagulho tá ali É pra você escolher Você escolhe se você quiser Porra Não faz o menor sentido, mano Que comunidade escrota Caralho É porque os caras não viram O meu mago Hoje o Vitor O Victor Kratos Ele me deu A melhor armadura do jogo Me deu todas as armas Me deu todas os Tudo Do mago, mano Meu mago level 1 Tá Com todas as armaduras Todas as coisas do jogo Todos os cajados Todos os bagulho